A paz do Senhor, queridos professores, como vocês estão, hein? Animados? Gente, hoje a nossa lição é a lição de número 8. Olha só o que diz a nossa lição, professores. O Papai do Céu abençoa a Abraão. Glória pra Jesus. É uma continuação, né? Da lição passada. Então, professores, que você possa receber seus alunos com bastante alegria neste dia, tá certo? Pergunta a eles como foi a semana, o que foi que eles fizeram durante a semana. E você já inicia fazendo aquela oração abençoada, tá certo? E perguntando o que é que eles se lembram da aula passada. A aula passada a gente viu sobre quem, sobre qual personagem. Eles vão dizer, Abraão, tia, muito bem. Aí você lança outra pergunta e quem é que se lembra? Por que que Abraão foi considerado amigo de Deus? Deixa elas buscarem na caixolinha delas, tá certo? Aí elas vão dizer, não, tia, ele obedeceu. Muito bem. E a gente vai continuar a história de hoje falando sobre Abraão. Olha só, professores, os objetivos da nossa aula de hoje. Vê só. Primeiro objetivo é aplicar o que aprendeu sobre dividir. E aprender que não deve ser egoísta, tá certo? E a palavra-chave de hoje é gentileza, tá certo? Então, professores, a gente vai trabalhar isso com as crianças sobre saber compartilhar, saber dividir. A gente sabe que essa faixa etária entre 5 e 6 anos, ela tende a trazer esse comportamento um pouco individualista, um pouco egoísta, né? Mas aí, nessa aula, você vai trabalhar bastante isso pra fazer com que o seu aluno saiba dividir, saiba compartilhar, saiba se colocar no lugar do outro, tá bom? E saiba também procurar estar em paz com todos, tá? Porque é o versículo memorizando que vai trazer esse aspecto, tá certo? E em si, a história também, né? De hoje vai trazer sobre essa questão de estar em paz com todos. E para o versículo de hoje, lembrando sempre que é importante, professor, que você faça com que seu aluno leia na Bíblia. Não sabe ler? Não tem problema. Você ajuda ele, procura com ele, junto com ele na Bíblia. Você fala, a criança repete, e assim vai, tá certo? Pra ela ir se familiarizando com a Bíblia Sagrada. Mas eu tenho aqui uma estratégia também, que você pode montar, colocar numa caixinha, esses dizeres aqui, são pedacinhos do versículo. E cada versículo, a criança vai ter que fazer um gesto diferente. E isso vai ajudar também na memorização do versículo. Por exemplo, vivam. Na palavra vivam, todos deverão se levantar da cadeira. Vivam. Aí o próximo, em paz. Em paz, aperte a mão do colega da frente. Então, olha, esse segundo passo, a criança vai apertar a mão do colega da frente. Vivam em paz uns com os outros. Abraça os colegas dos dois lados, tá certo? Então, pra cada parte do versículo, pra ser mais fácil a memorização, ele já é pequenininho, né? Então, a gente atribui esses gestos pra facilitar, tá bom? E Marcos 9, capítulo 9, versículo 50. Quem tiver a Bíblia, quem trouxer a Bíblia, levanta a sua Bíblia, tá certo? Então, olha só, você pode fazer, tá certo? Essa forma de memorização com a sua criança vai estar disponível em PDF pra você fazer, tá certo? Com seus alunos. Para o corinho, professores, eu trouxe aqui este corinho aqui, bem animado também. E vamos lá. Eu vou cantar aqui pra vocês, tá bom? Olha só, e ele vai estar acompanhado com palmas, tá certo? Palmas no meio, palmas em cima e palmas embaixo, combinado? E aí você pode fazer passo a passo. Por exemplo, se você é filho de Deus, não pode brigar. Se você é filho de Deus, não pode brigar. Porque Deus é amor e quem é filho de Deus só sabe amar. E aí você pode repetir o corinho fazendo palmas pro meio. Repete novamente fazendo palmas lá embaixo com a sua criança, tá certo? Olha só, se você é filho de Deus, não pode brigar. Se você é filho de Deus, não pode brigar. Porque Deus é amor e quem é filho de Deus só sabe amar. Aprenderam? Olha, se ficou dúvida, volta aí o vídeo pra ver de novo, combinado? Olha só. Então, já fizemos a parte da memorização, a parte do louvor, a parte da história. A gente tem esse cenário aqui, olha, que você pode estar adquirindo. Vai estar tudo disponível no PDF, tá certo? E eu vou também deixar um vídeo extra, a parte, ensinando a fazer o suporte de cada personagem. A ideia do suporte é o mesmo, tanto pra ovelhinha quanto para os personagens, tá certo? Que vai mudar apenas o tamanho, a ovelha é menorzinha e os personagens são maiores, tá certo? Mas a estratégia é a mesma. E vou ensinar também, nesse vídeo extra, como fazer o suporte pra segurar aqui o cenário, porque é tudo de papel, tá certo? E aí na hora que você for contar a história, se possível desligar um pouquinho o ventilador, porque, né, aí você pode desligar num instantinho só pra contar a história e depois liga de novo, tá bom? Então, você pode estar trabalhando com o seu aluno, né? Muito bem a questão do versículo, tá certo? Porque é necessário que você trabalhe essa questão de viver em paz. O que significa viver em paz? É viver sem brigas, é viver com tranquilidade, né? Evitar confusão, né? E às vezes crianças nessa faixa etária, por qualquer coisa, a gente tá brigando, né? Então, você trabalha bem esse aspecto com sua criança com base nesse versículo, tá certo? Vai destrinchando, tá bom, professor? E na hora da história, você vai relembrar um pouquinho com eles da lição passada. Crianças, na lição passada a gente viu que Deus fez uma promessa a Abraão, não foi? Aí vai, ó, fazendo com que elas se lembrem. E qual foi a promessa que Deus fez a ele? Sim, a fazer dele uma grande nação. Mas, e qual foi a ordem que Deus deu pra Abraão? Deus mandou que ele saísse da sua terra, muito bem. E chegando lá na terra prometida, o que foi e aconteceu? Ló, quem é Ló? Quem é que se lembra? Ló era o quê de Abraão? Crianças, pergunta pra elas. Ló era o sobrinho de Abraão, muito bem. Então, chegando lá, Deus abençoou tanto Abraão e também Ló. E a sua família cresceu, o seu gado, né? As ovelhas cresceram. Cresceram tanto que onde eles estavam, não dava mais pra eles viverem juntos. Não tinha água suficiente, não tinha grama suficiente para que todo o gado, né? Todos os animais que eles criavam pudessem viver no mesmo lugar. E outra, minha gente, até os próprios, olha, trabalhadores, os cuidadores das ovelhinhas, dos gados, de Ló e de Abraão começaram a brigar entre si. Já pensou? Estavam brigando entre si devido à quantidade de ovelhinhas que tinha e o espaço era pequeno. E ali eles começaram a brigar. Pode isso? Abraão, vendo isso, essa contenda, essa briga, chegou para Ló e disse... Olha só o que Ló, o que Abraão disse para Ló. Ló, meu sobrinho, veja bem, não é legal que a gente fique brigando. Você é meu sobrinho, nós somos da mesma família. É bom que a gente vive em paz. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um acordo? Essa terra aqui, você escolhe para onde você quer ir, tá certo? Se você escolheu o lado esquerdo, eu vou para o direito. Se você escolheu o direito, eu vou para o esquerdo. É, gostei, tá certo, combinado. E Ló gostou dessa combinação, desse acordo que Abraão fez. Então, o que foi que Abraão falou? Se Ló fosse para a esquerda, então, olha, Abraão iria parar de reita. E ali, Ló escolheu uma terra que, aos seus olhos, era uma terra muito linda, muito especial. E Ló, junto com suas famílias, com seu gado, olha, foi e se separou de Abraão, tá certo? Um foi para um lado e o outro foi para o outro lado. E Deus, ele ficou muito feliz com a decisão que Abraão tomou. Ele decidiu pela paz. Ele decidiu não brigar com seu sobrinho. E toda aquela terra já pertencia a Abraão. E Deus abençoou Abraão e disse a Abraão, olha, a tua descendência, ela vai ser tão grande, mas tão grande que não vai se poder contar. Tá vendo as estrelas lá do céu? Lá em Gênesis, capítulo 22, 17, diz que a tua família, a tua descendência, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus netos, os filhos dos teus netos, não se poderão contar, assim como não conseguimos contar a quantidade de estrelas que tem lá no céu. E nem o pó que tem na terra. Deus abençoou Abraão porque ele escolheu não brigar com o Ló. Ele escolheu viver em paz com o seu sobrinho e deixou que ele mesmo escolhesse, mesmo sendo toda aquela terra já pertencente a ele. Veja só, que decisão linda, né? E daí você pode levar, trabalhar essa história com a sua criança, se aplicar na vida dela e trazer essa questão da árvore e da gentileza, né? Porque Ló, Abraão, também foi gentil, né? Ele se combateceu do seu sobrinho Ló e foi gentil, deixando que ele escolhesse a terra que ele queria viver. Então, como é que a criança pode ser gentil no seu dia a dia? E aí tem aqui essa árvore da gentileza. Você, eu já coloquei essas maçãzinhas aqui pra ficar mais fácil, tá bom? Pra aqui pra gravação. Mas você pode colocar numa caixinha e pedir pra que cada aluno venha na caixinha pegar a maçãzinha. E ali você pode ler pra elas, olha, existem várias formas de uma criança ser gentil. Ajudando o amiguinho na tarefa. É, porque tem crianças que muitas vezes fica xingando a outra criança dizendo que ela é burra porque não conseguiu fazer a tarefa. Tem que chegar lá junto, ajudar, perguntar se quer alguma ajuda, tá certo? Ajudando em casa também, sim, arrumando a sua cama, arrumando os brinquedos, utilizando as três palavras mágicas. Quem aqui se lembra? Por favor, obrigado, com licença. Ajudando a professora. De que forma a gente pode ajudar a professora? Tanto na escola secular quanto na IBD. Porque o mínimo é se comportando, né? E fazendo as atividades. É o mínimo que a criança pode fazer. Lendo a Bíblia, é claro, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos ensina como a gente pode fazer para amar o nosso próximo. Como a gente pode fazer para ser gentil com o próximo, tá certo? E orando, com certeza, orando. Orando por você, para que Deus lhe ajude a ser mais gentil com o próximo, com outro coleguinha. E orando pelas pessoas que estão ao seu redor também. Como mais a criança pode ser gentil? Emprestando lápis, sendo educado. Olha só. E aí você vai pedindo para que cada criança vá preenchendo na árvore da gentileza. Compartilhando o brinquedo, porque tem criança que não gosta de compartilhar nada, né? E um dos objetivos da nossa aula é a criança saber dividir e compartilhar as suas coisas também. Dividindo o lanche. E aí você vai trabalhando essa questão da gentileza. E como proposta de você trabalhar essa semana inteira, né? Depois que você dá essa aula. Eu trouxe aqui o desafio da semana que você pode fazer com essas crianças. De que maneira? Se você tiver algum grupo no zap, você pode sugerir que cada criança, durante toda essa semana, ela cumpra, né? Faça alguma atitude gentil com alguém. Seja na sua casa, seja na escola, seja na rua, na vizinhança, tá certo? E o professor, você, professor, deve dar o exemplo, tá certo? Você também tem que participar desse desafio compartilhando. Olha, hoje, por exemplo, né? Ah, hoje eu montei, eu fiz o café da manhã para o meu esposo. É uma atitude gentil. E aí cada criança vai colocando, né? Lá a sua participação durante a semana inteira. De gentileza. Ah, tia, hoje eu arrumei minha cama. No outro dia, tia, hoje eu ajudei minha mãe a arrumar os brinquedos. Entende? E quem cumprir direitinho e compartilhar no grupo do zap, né? A intenção é essa, é compartilhar as atitudes de gentileza no zap. Aí você pode, vou deixar em PDF também, no outro, na próxima semana, né? Na próxima aula, entregar o certificado da gentileza para o aluno que fez com êxito, que participou direitinho durante toda a semana, tá certo? E aqui, eu imprimi maior para dar para visualizar, mas tem esse pequenininho aqui que é mais econômico, né? Você imprime e já sai dois de uma vez só e é só cortar, tá certo? Esse seria o desafio da semana para fazer a aplicação do que a gente aprendeu da lição. Mas também a gente pode finalizar, tá certo? Com uma dinâmica. Que dinâmica é essa? Você pode pegar um pacote de biscoito wafer, que é aquele longuinho, sabe? E você vai ver quantas crianças tem na sua sala. E vai disponibilizar apenas num pratinho a metade, tá certo? De biscoito. A metade, não do biscoito, mas a metade da quantidade dos alunos que tem na sua sala. Por exemplo, tem dez alunos, então você só vai colocar cinco biscoitos. E ali, ou você pede para eles se servirem, ou você vai servindo. E eles vão ver que vai ter criança que vai ficar sem nada. E você vai esperar a atitude das crianças, tá certo? Sobre aquelas que ficaram sem nada. Para ver se realmente, né, o que você ensinou hoje, né, na lição de hoje, se eles vão captar o que fazer. Se eles não captarem, você, professor, vai dando uma pista. E aí, crianças, os nossos colegas ficaram sem biscoito. O que é que a gente pode fazer, hein? Alguém vai dizer, ah, que a gente pode dividir. E aí você, aí você, né, cada criança vai dividir o seu biscoitinho com o coleguinha. Tá certo? E para reforçar, né, essa temática de dividir e compartilhar, de ser gentil, você pode fazer essa dinâmica na sua sala, tá bom? E depois que todos dividirem, você pode distribuir o restante do biscoito, tá bom? E como forma de lembrancinha, você, cada aluno pode receber dois pirulitos, tá certo? Um pirulito, essa artezinha também do pirulito vai estar disponível em PDF, PDF, tá certo? Para você entregar bem bonitinho para os seus alunos. Então, um você vai entregar o seu aluno com o dizer, volte sempre, até a próxima semana, se Deus quiser. E aqui o versículo. E o outro, ele vai ganhar, mas não vai ser dele. Ele vai precisar dar para alguém, tá certo? Dar para algum coleguinha, ser gentil com algum coleguinha, com algum adulto. E atrás desse pirulito, ele diz assim, Fui a EBD, lembrei de você. Vem comigo para a EBD também, tá certo? Então, vai ser uma forma de convidar um outro coleguinha, uma outra pessoa para ir para a EBD junto com ele na próxima semana. Uma forma gentil, tá certo? E aí vai estar disponível em PDF também essa arte para você fazer bem bonitinho, para dar lembrancinha para as suas crianças, tá certo? E eu acredito, professor, que por hoje é só. Se eu não me esqueci de nada, tá certo? Mas eu acredito não, eu acho que eu falei tudo certinho, tá bom? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer ideia também, você pode compartilhar aí a sua mensagem, tá bom? Se você gostou dessa aula, comenta, compartilha, curte aí, tá certo? Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau, tchau! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho